Não acredito, tá todo mundo chorando! Não, meus amores, o que você tem, Luna? Ai, que fofura! Ai, meus Deus! Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com a Melzinha e com a Luna! Que linda! A Melzinha só sabe olhar pra Luna, gente! É uma coisa impressionante! Toma, Luna, sua Minnie! Olha, sua Minnie Mouse, toma lá! Ela fica muito admirada com a irmãzinha, pessoal! Então, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu arrumo a malinha delas pra gente passar dois dias fora, apenas dois dias! Mas eu vou mostrar porque, como são duas, tem muita coisinha, né? E eu espero muito que vocês gostem! Então, meninas ou Melzinha? Melzinha! Você só olha pra sua irmã, Melzinha? Gente, é impressionante! Então, vamos lá mostrar pra galerinha? Então, vamos lá! Vou mostrar a bolsa primeiro, pessoal! Então, vamos lá, pessoal! Eu vou usar essa mochilinha aqui, ó! Na verdade, é uma bolsa da Baby Born! É muito linda! Ó, tem dois ladinhos muito fofos! Aqui tem um patinho com um avião! E aqui tem todos esses bichinhos aqui, ó! Um coelhinho, um cachorro... Ih, não sei o que é! Então, eu vou preparar essa malinha aqui pras duas, porque é uma maletinha assim, ó! Até grande, né, pessoal? Bem bonitinha também! Então, vamos lá! Vou mostrar pra vocês tudo que eu levo! E eu espero muito que vocês gostem! Olha só! A primeira coisa que eu levo bastante é fraldinhas, tá vendo? Essa aqui é do Baby Born e veio com um artozinho! Então, ela é toda azulzinha e eu acho muito fofa! Ó, nem usei ainda! Vou colocando aqui embaixo e depois a gente coloca lá! Daí, pra usar por cima, eu coloco sempre uma calcinha nas meninas, tá vendo? Aí tem essa aqui super fofa! Tem também fraldinhas ecológicas, que eu amo, né? Porque daí não estraga nem suja o meio ambiente, então toda vez que elas sujam, eu termino que lavo e fica tudo bem, né? Essas são muito lindas! Muito fofas! E eu comprei... Eu encomendei, na verdade, na internet! Mas eu amo demais! Eu tenho várias estampas, porque eu tenho muitas babies, né? E fica muito lindinho nelas, gente! É perfeito! Vou deixar aqui! Daí, eu vou levar pantufinhas! Vou mostrar aqui essa e a outra! Eu não sei onde tá, mas eu tenho duas, né? Pra levar com toalhinha de banho! E é muito fofinha essa pantufa! E dá nas duas! Mas como a Melzinha agora, ó, tá de meinha, eu não vou levar uma meinha pra Luna, sabe? Vou levar só um parzinho, que foi o que eu encontrei! Então, eu espero muito que elas usem intercalado, né, pessoal? Porque eu não tô encontrando as coisas aqui em casa, não sei o que tá acontecendo! Então, vamos lá! Pra usar de dia, eu tô levando um vestidinho, ó! Esse aqui é da Nenuco, mas cabem nelas! Eu boto sempre com uma fraldinha, então parece um... Uma camisa, né? Uma blusinha! Muito fofo! E aí, na outra, eu vou colocar uma blusinha... Tá vendo? Também é da Nenuco! Eu amo a Jopajá Nenuco! Amo! Muito fofa! Com um shortinho! Daí, eu posso colocar ele já por cima da fralda ou colocar ainda uma calcinha, né, embaixo, caso suje! Esse é o primeiro conjuntinho! O próximo, já que são dois dias, é um vestidinho pra uma... Esse aqui é da... Eu nem sei, acho que é a Baby Alive Comilona! Mas eu amo esse vestido! E ele fica bonito até na Lili! E ele cabe certinho nelas, porque a Baby Alive Comilona é gigante, né, gente? Então, esse aqui vai ficar com uma... E a outra vai usar esse macacãozinho aqui, ó! Daí, já põe com a fraldinha, dá certinho, pessoal! Como vocês podem ver, eu amo esse tipo de roupa, tá vendo? Que tem macacãozinho assim, acho muito fofo! E é super prático, né? Pra quem tem várias babies aí pra cuidar! Então, ó, uma vai com o vestido e a outra vai com o macacão! E pra dormir... Olha só! Esse pijaminha aqui! Uma vai de azul e a outra vai de rosa! Ele tem até golinha, ó! A gola é pra fora, assim! Ai, ele é muito lindo! Olha só! Uma fofura, né, gente? Ele tem toquinha também, mas não cabem nelas, porque a cabecinha delas é bem maior! Então, ó, uma vai de azul e a outra vai de rosa! Olha que linda! Muito fofo, né? Ele vai até o pezinho, ó! Fica bem presinho! Ele é maravilhoso! Também tem golinha aqui, ó! Ai, fica lindo, né? Então, pronto, ó! Deixa eu só colocar essas coisinhas aqui, que eu já mostro o resto, pessoal! Então, eu tô levando toalhinhas, né? Assim, pra ajudar mesmo com a chupeta, ó! Sempre tem alguém com uma babinha aqui do lado! Então, eu sempre levo essas toalhinhas! Essa aqui é da Bidibaby! Aliás, igual a roupa delas, né? Então, são maravilhosas! E são bem pequenininhas! Não ocupa espaço! Vou colocar até aqui, ó! Do lado de fora! Daí, aqui eu tô levando um sabonete de banho, que aí eu posso levar pras duas! Esse aqui também é da Bidibaby! Ele é muito cheiroso! E ele deixa a pele super hidratada, né? Porque elas são bebezinhas assim, mas como aqui tá frio, eu sempre uso um sabonete bem hidratante pra pelezinha delas! Vou colocar aqui dentro também! E aqui é uma loção pra passar no corpo! Que, como eu falei, tá frio, então fica bem ressecada a pele! E aí, você passa uma loçãozinha, ó! Fica maravilhoso! Fora que o bebê fica super cheirosinho, né? Vou colocar aqui também! E, como são dois dias, tô levando esses mamazinhos aqui, ó! Fofura, né? Eles são do Baby Born! E eles tiram essa tampinha aqui! Tchu, tchu, tchu! Ai, gente! Nunca sai! Assim, ó! Que é pro Baby Born, ó! Mas pra elas eu não tiro! Eu deixo sempre assim! Então esse aqui tem um bichinho aqui, bem bonitinho! Aqui um ursinho! Esse aqui também? Também! Olha que linda! Essas mamadeiras são muito fofas, né, pessoal? Eu acho lindas demais! E essa é a maletinha, ó! Vou colocar uma de um lado! E elas ficam bem encaixadinhas, assim, ó! E a outra do outro! Muito lindas! Essa aqui é a maletinha delas! Claro que eu vou levar ainda o brinquedinho, ó! Tem o Mickey aqui, tem a Minnie! Por enquanto, aqui nesse quarto só tem isso! Mas, é... Cabe bastante coisa ainda! A toalha delas é bem grande, então vai na minha bolsa! E as meninas estão sempre muito animadas pra viajar, né, pessoal? Então, essa foi a maletinha de hoje! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Se vocês quiserem saber o que eu levo pro parque, quando eu vou ali pro parquinho com elas, me diz aí que a gente vai fazer, tá bom? Eu mostro tudinho pra vocês! E eu espero muito que vocês estejam gostando de novo de ver aqui a Melzinha junto com a Luna, tá bom? Então, pessoal, foi isso! Agora a gente precisa ir, né? Tenho que levar aqui a maletinha e esses dois bebês! E a gente se vê no próximo vídeo! Tchau, tchau! Vamos lá, meninas? Vamos lá, meu amor! Ai, que fofura! Deixa eu ver se eu consigo levar as duas! Vamos lá? Oi, galerinha! Hoje eu tô aqui com a Fiorela! Ai, que bonzinha! A gente voltou agora do pediatra, galerinha! E vocês não vão acreditar, esse bebezinho tá com dor de barriga! Vocês acreditam? Ai, não precisa chorar não, meu amor! Então eu vou preparar pra ela uma papinha e um chazinho! É um chazinho de bolo! É bom pra barriguinha dela e ela vai ficar super bem! Vocês vão ver! Então se vocês gostam de vídeo com a Fiorela, já clica no gostei pra mim! Se inscreve no canal e me deixa um comentário! Eu adoro a Fiorela! Ela vai ficar super feliz! Ai, que linda! Vai ficar feliz, né, meu amor? O pessoal vai deixar sim um comentário, meu amor! Então agora a mamãe vai fazer a sua papinha e você fica bem quietinha, tá bom? Vamos lá, galerinha! Então vamos lá fazer aqui a comidinha da Fiorela! Ela tá com uma dorzinha de barriga, então ela só pode comer papinha e eu vou preparar o chá com vocês! Olha só, já tô aqui com meu potinho! E eu vou fazer só um pouquinho de papinha de morango! Porque daí, quem sabe, ela melhora, né? Deixa eu ver, só mais um pouquinho! Deu! Olha só, eu coloquei aqui um creminho que eu não uso mais! E vou colocar um pouquinho de farinha, porque daí faz bem, pra ver se ela melhora! Só um pouquinho mesmo! A gente vai mexer e ó, minha tinta ali já tá acabando, aí eu deixei ela deitadinha, galerinha! Mistura bem! Até fazer uma papinha, ó, sem bolinhos! Acho que já deu, ó! Daí aqui, a gente vai colocar a tinta, só pra dar a corzinha, né? Do morango! Eu vou usar a tinta rosa hoje! Deu! Ai, tá nas últimas, galerinha! Olha só! Mas ainda deu, né? Mas ainda deu, né? Pra essa papinha, que bom! Eu não sei se ela vai gostar muito do chá, mas o médico passou, né? Então, espero que ela tome esse chazinho que eu vou fazer com a suquinha, vai ficar bem bom! Olha só! Que cor linda! Fofura, né? Vou colocar aqui, ó! Deixa eu limpar a mesa! Nesse pratinho, porque é um dos meus menores e ela não come muito! Eu pensei em fazer nesse pratinho aqui mesmo! Vou espalhar aqui... E pronto! Agora vamos fazer o chá! Pra fazer o chá é super simples, eu já tô aqui com o meu liquidificador... E a mamadeirinha, a menor que eu tenho, que é pra achar, né? Coloquei a água... Vou derramar aqui, ó! E pra fazer um chazinho de boldo, eu vou usar o corante marrom... Só pra dar uma corzinha! Que o boldo, ele é meio marronzinho, assim, né? Eu acho até que deu, galerinha! Deixa eu ver! Não deu a corzinha que eu queria, então vou usar uma gotinha do corante amarelo... Deixa eu ver... Acho que deu... Batei aqui... Pronto! Ficou da cor que eu queria... Voltou a esperar ele parar, porque esse aqui para sozinho... Pronto! Vamos colocar aqui na mamadeirinha... E dá tudo pra fiorela, né? Olha que lindo! Então agora tem o papá... E... O chazinho! E olha quem chegou! Peguei aqui a papinha dela... Super fofa! E o mais importante... O chazinho! Vamos ver se ela toma? Vamos tomar o chazinho? Vamos lá? Eu coloquei bastante açuquinha natural... E eu espero que ela tome, né? Toma um pouquinho, meu amor! Ih, galerinha! Eu acho que ela gostou! Tem que tomar o chazinho inteiro... Muito bem! Que fofura! Olha só! Eu não aguento esses olhinhos... Ela é muito fofa, não é? Essa é a minha nenuco... Tão linda! Gente! Ela tomou o chazinho inteiro! Parabéns, meu amor! Ah, agora a barriguinha dela vai ficar boazinha! Certeza que vai! Agora só falta comer a papinha, não é? Olha que lindinha! Vamos comer? Ai, olha! Ela tava com fome! Galerinha, desde ontem que ela não come! Ela tava com muita dorzinha... Tive que levar no pediatra! Que delícia! Muito bem, meu amor! Ai, que fofura! Come mais um pouquinho! Você não come há dois dias, quase? Um dia e meio! Eu já tava ficando preocupada... Vocês acreditam? É que ela é muito bebezinha, né, galerinha? Hum, delícia! Vamos comendo! Senão não vai brincar, né? Então vamos, Fiorela! Tá acabando, meu amor! Muito bem! Olha só, galerinha! Comeu tudinho! Yippee! Que fofura! Então é isso, pessoal! Eu espero muito que vocês tenham gostado De ver o que esse bebezinho come Quando tem dor de barriga! Não esquece! Clica no gostei, se inscreve no canal E me deixa um comentário! Ai, eu adorei a Fiorela! Agora eu vou precisar lavar ela inteirinha Ainda bem que tá na hora do banho, né, meu amor? Mas, ó, galerinha! Não sai daí, não! Porque vai começar um super vídeo! Tchau, tchau! Vamos lá! Então você tá aí, né, meu amor? Olha só, galerinha! Que fofurinha! Você vai querer o mingauzinho agora, antes de dormir? Claro, papai! Ah, que legal! E dá um brinquedo! Toma, meu amor! Vai ficar brincando? Sim! Então tá bom, meu amor! Não faz bagunça, tá bom? Eu já volto com o seu mingauzinho! E, galerinha, se vocês gostam da Analu, já clica no gostei pra mim, se inscreve no canal E, olha só, me deixa um comentário Fala se vocês querem a rotina completa da Analu Vê a malinha que ela vai pra casa da vovó Vê a malinha que a gente vai viajar Não é, Analu? A gente tá de férias! Yuppi! Então eu já volto, meu amor! Olha só, galerinha! Tô aqui pra fazer o mamazinho da Analu Ela é muito novinha e pequena, né, galerinha? Então eu peguei essa mamadeira aqui Bem pequena Acho que é de 70, né? É Que é a que eu uso pras minhas babies menorzinhas, né? Pra não gastar meu leite de boneca Vou colocar aqui E eu já vou fazer um maltado pra Analu Então eu vou usar tinta guache marronzinha Deixar aqui, ó E vamos bater Nossa! Ficou muito bom! Acho que ela gosta assim mesmo, galerinha Bem escurinho Leitinho com descal, né? Com maltado E espero que fique com esponhinha, né? Que é pro meu bebê tomar tudinho Será, galerinha? Vamos ver? Não falei? Ficou com esponhinha Olha só Ah, isso aqui ela tomou, ó Rapidinho Então vamos lá Ah, eu também já ia esquecer Olha só Vou levar dois pedacinhos aqui De melancia Essas daqui estão bem maduras Então tem que comer hoje pra não estragar E eu sei que ela adora Vamos lá Analu A mamãe voltou A mamãe voltou Mingau, mingau, mingau Sim, a mamãe fez um maltado pra você, princesa Olha só, galerinha Que fofura Esse bebezinho vai tomar esse mingauzinho todinho Vem aqui com a mamãe Já, já Tem que ir dormir, hein Analu Eu sei que quando você dorme tarde Você me dá um trabalhão Toma lá Ela adora mingauzinho, galerinha Continua tomando, meu amor Ai, ai, ai Analu Tem que tomar todinha Tome, tome Ah, não quer mais não Tome Ai, Analu Vou te colocar na caminha, meu amor Não se preocupe Vou deixar o mingauzinho ali do lado E mais tarde mamãe Dá mais um pouquinho pra você, tá bom? Vamos colocar ela na cama, galerinha Então vamos lá Olha só que bonitinha, galerinha Já coloquei aqui, ó O CTzinho dela E agora a Analu vai dormir Mas olha Não esquece Me deixa aqui um comentário Se você gosta dessa bonequinha E me diz aí Que tipo De vídeo você quer ver com ela Clica no gostei Se inscreve no canal E não sai daí não Porque vai começar um super vídeo Tchau, tchau Agora é dormir, tá, meu amor? Boa noite